Essa deliciosa bebida pode ser considerada a receita perfeita para iniciar o seu dia com saúde, disposição e perda de medidas. Por combinar um efeito antifome com a aceleração do seu metabolismo, acaba melhorando também o processo da digestão. Além de ter um efeito depurativo no seu organismo, combatendo também os radicais livres, Se você é uma pessoa que dá atenção à sua beleza, saiba que a maçã, que é um dos ingredientes dessa receita, possui substâncias antioxidantes, que ajudam demais no combate do envelhecimento, deixando a sua pele renovada, hidratada e com um brilho natural. Este seu efeito ainda é mais eficiente na queima de gordura do corpo. Então vamos aprender a fazer essa bebida. Vamos lá, vamos aos ingredientes. Modo de preparo Primeiramente você vai colocar a maçã dentro do liquidificador. Logo em seguida, pegue a colher de linhaça e despeje sobre o liquidificador também. E finalize colocando a água gelada já com o suco de limão, que foi espremido sobre ela junto com os outros ingredientes para bater. Bata essa mistura aproximadamente um minuto e sirva sem coar e bem geladinha. Não é necessário adicionar açúcar ou adoçante, pois a maçã já adoça a bebida naturalmente e também o açúcar prejudica o efeito na perda de peso dessa bebida. Beba tudo de uma vez, de preferência em substituição do café da manhã ou da sua janta. Tome por três dias seguidos. E aí, gostaram da receita? Ela é uma ótima opção para quem quer secar alguns quilinhos. Tem alguma receita ou ingrediente que você gostaria que falássemos? Conta lá nos comentários. Deixe um coração nos comentários e conta pra gente de qual cidade você está nos assistindo.